E aí pessoal, beleza? Nesse vídeo aqui eu vou falar, vou comentar na verdade, reagir a esse vídeo aí dessa moça que encontrou uma calopsita perdida, a calopsita caiu na casa dela e ela pegou a calopsita, cuidou da calopsita, comprou gaiola, comprou ração e cuidou da calopsita Tipo assim, é algo muito comum de acontecer, lá no meu Instagram sempre aparece o pessoal agoniado, desesperado Ah, Matheus, perdi minha calopsita, minha calopsita fugiu, o que é que eu faço? Ou então alguém que fala, Matheus, encontrei uma calopsita perdida, o que é que eu faço? Como cuidar? Então sempre tem muita gente perdendo calopsita, sempre tem muita gente encontrando essas calopsitas que são perdidas É verdade Cara, eu sei que é muito triste, eu já passei por isso na pele, você cria o ave ali com todo amor e carinho, você se apega bastante a ave e ela foge, é muito ruim, é muito chato, é uma sensação muito ruim que a gente passa É verdade É o que vocês estão agoniados aí? Antes de começar o vídeo eu vou soltar os periquitos aqui no quarto e vocês vão ver aí a bagunça que eles vão fazer, voando Eu sei que já vem todo todo pra sair Opa! Sai daqui seu demônio Esse amarelinho é todo, todo, todo troncho, olha aí, você cria com tanto carinho o bichinho e aí ele acaba fugindo Nossa senhora Você se apega muito à ave e aí quando acontece algo do tipo, ela foge ou ela morre, você fica acabado Coloca o vídeo aqui pra gente ver da moça Um dia aqui uma calopsita caiu na nossa casa É interessante que a pessoa, a primeira reação da gente quando vê uma ave assim, né, é tentar alimentar, tentar dar alguma comida A mulher tá ali com uma comidinha na mão ali, mas óbvio que a calopsita não vai comer porque ela tá muito apavorada, tá terrorizada ali A última coisa que ela quer é comer, ela tá preocupada em sobreviver primeiro ali de algum predador, de algum bicho Ele estava muito assustado Com certeza eu tava bastante assustado Acabou fugindo E aí, se assusta, acaba voando Mas o vizinho a resgatou e trouxe pra cá após ele tem gatos Olha aí, ainda o vizinho encontrou a calopsita e deu pra ela, né Agora pra você ver que essa calopsita aí, bem provavelmente, tava com a asa aparada Porque se ela tivesse com a asa grande, bem provavelmente, ela voaria pra bem longe, né Então provavelmente ela tava com a asa aparada, voou ali e caiu no vizinho ali, bem pertinho Então ficou fácil, enquanto que pegar essa calopsita novamente Então por isso que é importante você aparar a asa porque em caso desse, né, se ela fugir, em caso de fuga aí Ela vai voar, mas não vai voar tanto, ela vai somente planar e vai cair logo próximo ali, vai pousar próximo ali, então fica mais fácil de você encontrar Pra continuar o vídeo Já na casa da moça Ela tá bem fraquinha, provavelmente Bastante tempo, talvez, sem comer, sem se alimentar, sem beber água Ela estava muito assustada e agitada Vamos comprar a ração pra ela Ela estava com muita fome e cansada Pra você ver, a calopsita acabou de chegar na casa da moça e já tá comendo ali no chão mesmo, né Pra você ver como ela tava com fome, né Anunciamos no grupo e ninguém se manifestou Olha aí, toda bonitona já Pode ver com a calopsita bem mansa, né Vamos comprar a gaiola pra ela poder dormir e depois não falar com ela, fica melhor E aí a pessoa já comprou gaiola, já comprou ração, né A calopsita deu sorte de ter encontrado pessoas assim, né Que dispostas a comprar ração, gaiola, cuidar da ave Olha aí, já toda desperta na gaiola Essa calopsita deu muita sorte, viu De ter encontrado essas pessoas aí E não um gato por aí Porque infelizmente a realidade é que quando elas fogem Geralmente um predador acaba predando ela, né Um gato, um cachorro Ou então ela é encontrada por alguém, né Quando eu perdi as minhas calopsitas Eu gostava de pensar que alguém tinha encontrado e que tava cuidando dela, né Porque isso aí me confortava Mas geralmente é de fato isso que acontece, né A calopsita voa bastante, cansa, fica cansada, cai E alguém encontra e aí Bem provavelmente essa pessoa vai cuidar ou vai dar pra alguém que queira, né E aí ela vai ser bem cuidada e bem tratada Pelo menos é assim que eu gosto de pensar Geralmente o que acontece pra calopsita fugir, pra ave fugir É descuido, né Ou então a pessoa tem criança, a criança abre a gaiola A calopsita sai Então é bem importante aí que você tiver condições De colocar a tela, por exemplo, em janela Colocar a tela na porta, no vitrô, né Naqueles vitrôdes que tem lá nas paredes Fechar tudo com tela se possível, né E ter cuidado aí com porta, né Ter cuidado de forma geral Pra evitar que ela fuja É verdade Ou então você também pode aparar a asa, né Aparar da forma correta Tem um pessoal aí que não é a favor de cortar as asas, né Mas você aparando da forma correta É mais seguro pra ave Caso ela fuja Ela não vai muito longe, né Agora você tem que aparar da forma correta O nome é aparar Não é cortar a asa fora a fora É somente cortar algumas pontas E algumas penas da asa Pra evitar que ela consiga dar grandes voos Como eu falei antes Geralmente alguém encontra, né Acaba encontrando Ou então um animal que acaba predando, né Infelizmente é a realidade A calopsita que é criada na gaiola Ela não tem costume Ela não vai saber viver na natureza Então ela vai acabar passando fome Passando sede Então se alguém não encontrar Bem provavelmente ou ela morre Ou então um predador vai predar ela E assim, se isso acontecer com você O que você pode fazer É tentar anunciar em algum perfil, né Algum perfil grande da sua região Não adianta anunciar em um perfil Por exemplo, de outro estado Às vezes a pessoa me manda lá no Instagram Matheus, anunciei que eu perdi minha calopsita Mas poxa, eu sou da Bahia Tenho seguidor de todo o Brasil E aí se eu anunciar Bem dificilmente Alguém da região dela ali Vai me acompanhar Vai ter encontrado a calopsita Então você tem que anunciar Em perfis da sua região Perfis grandes da sua região E outra coisa também É colocar cartazes, né Em lojas de agropecuária Em lojas de ração aí da sua região Porque se a pessoa encontrar O seu periquito, a calopsita sua Bem provavelmente Ela vai ter que comprar ração Ela vai comprar ração Como no caso do vídeo aí Vai comprar uma gaiola Vai comprar ração Então provavelmente Ela vai na loja de agropecuária Então é bem importante Você fazer esses anúncios Nas lojas de agropecuária Colocar um cartaz Informar o dono lá da loja Né Que você perdeu a calopsita Pra caso apareça lá Alguém comentando Sobre o que achado Uma calopsita Bem provavelmente É a sua calopsita E aí já vai ter lá Todos os dados, né De contato e tudo mais E caso você não ache E caso você não encontre A sua calopsita Infelizmente é assim mesmo É, você vai no início Você vai sentir muito Vai, é muito chato É muito angustiante No início Mas depois você acostuma E eu gosto de pensar sempre Que alguém encontrou a ave, né Que alguém encontrou a calopsita O periquito E tá cuidando bem dela Eu sempre penso pelo lado positivo Porque é muito chato É muito triste Você imaginar Que a sua ave Ou a sua calopsita Possa tá aí perdida Com fome Então eu sempre gosto De pensar Que alguém encontrou E que tá cuidando dela Agora deixa aí nos comentários Se você Se já aconteceu algo do tipo Com você Se você já perdeu um periquito Já perdeu uma calopsita E como foi Se você encontrou Deixa aí o seu relato Sua experiência Caso você já tenha passado Por isso, tá certo? Se inscreva no canal Um abraço E valeu O dia que uma calopsita Caiu na nossa casa Dona Florinda Vem aqui Ela estava muito assustada Acabou fugindo Mas o vizinho a resgatou E trouxe pra cá Pois ele tem gatos Eu não sei se você goste de me Eu não sei se você já sabe Depois insight